Está preparada, a equipe fez, vai fazer também um rendimento na terceira bateria A equipe Santos Pedalado já foi limparada a pista Eu quero ver todo mundo animado no campeonato em Bras de Miniclanadores Olha só o arremesso deles, uma salva de palma gente, olha só os palmas Campeonato em Bras de Miniclanadores, um campeonato especial, aonde você decora para o futuro E queremos agradecer ao ITA, ao CPA, a Prefeitura Municipal de São José dos Campos Também o pessoal da PA, o pessoal do Grupo Mega, o pessoal todo presente aqui, o público Os agradecimentos também ao Sérgio Fugir, fazendo as fotos do evento Ao pessoal também que está participando do evento Queremos agradecer a comissão técnica, aos voluntários, campeonato em Bras de Miniclanadores